Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui na Câmara Municipal dos Vereadores e a gente vai agora já iniciar e a gente tá mostrando tudo ao vivo pra vocês, tá? Ivani Lourenço, o canal no Tempo Real, mostrando tudo agora que acontece, tá? Então eu vou mostrar aqui, como eu estou na Câmara, não tem muita gente, mas vou mostrar o que tem. Olha lá, estamos aqui. Acho que eu vou ficar do lado contrário. Acho que eu vou ficar aqui. Olá, Luiz. Eu vou ficar aqui no encontro, na hora de uma relação ao orçamento de 2020. A gente, por uma forma, se encontrando muito, a gente muito chorar, dando audiências, com gente, com muita população, mas, sinceramente, é difícil. Poderá, é fácil participar e ajudar este evento, né? Obrigada por todos que me dão aqui. E a gente vai, não, também, vai passar os números, ou que a gente vai fazer uma relação com o mundo também. E começando, de armas, e trabalhando com a gente, vai partir nessa parte também, tá? Boa noite a todos, né? Boa noite. Boa noite. Como a Sérgio já disse, o Tribunal de Contas vai cobrando de todos os municípios, né? Incentivo à participação popular. E foi dado um ângulo de divulgação, rede social, convite pessoal, dos setores, né? Então, foi convite, não obrigação, ele nem foi jornal, edital. Então, mas, infelizmente, ainda não existe essa cultura, né? A gente percebe que é questão de cultura, realmente, essa não participação. É mais fácil estar com a pedra, igual a Sérgio falou, que discutir e tentar participar nesse momento. E hoje nós estamos aqui em audiência pública para a discussão da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020. Estava comentando o caracelo como que o ano passa rápido, né? No dia a gente estava aqui discutindo o mesmo assunto. E a vida está assim, está tudo atropelado, ninguém tem que ter entronado, ninguém para para discutir. Então, você prioriza várias coisas e não prioriza essa discussão, essa participação. Então, hoje, nós estamos aqui em audiência pública, em atendimento à legislação. Hoje, nós temos o princípio da transparência, o município tem a obrigação de divulgar seus atos, mas essa audiência pública, ela foi em atenção à lei de responsabilidade fiscal, que prevê que todo o processo de planejamento, ele será antes discutido com a sociedade em audiência pública na Câmara Municipal. Não é à toa o que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal essa audiência. Porque em tese a Câmara Municipal é a casa do povo, né? A casa dos representantes do povo, que são os vereadores, na Câmara Local, definido em lei para as discussões de orçamento, lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Então, em virtude da legislação, nós estamos aqui hoje discutindo em audiência pública o orçamento. Nós estamos na última etapa do planejamento para 2020. Começamos lá em 2018, durante o ano de 2017, né? Lá em 2017, no primeiro ano de governo, foi elaborado um plano plurianual, que são os investimentos, né? Que é a buscação, as prioridades, as metas e prioridades do município para os próximos quatro anos. Então, lá em 2017, se definiu quais seriam as metas e prioridades do exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, a ideia do PPA é esse planejamento continuado. Se a gente prestar atenção, ele vai sempre pegar um ano de gestão do próximo prefeito. Então, ele inicia no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato do prefeito, no prefeito, no caso, da gestão, e termina no primeiro ano da próxima gestão. Para quê? Para ter a continuidade do serviço público, né? Então, você tem, vamos falar, olha, não vou executar isso, não, é por lei, é por fim. Então, essas metas e prioridades definidas no PPA, elas vão dar uma gestão para outra. Então, nós temos o PPA, que são os quatro anos. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também já foi discutida em organização pública, tanto o PPA como a Lei de Diretrizes, que é o elo de ligação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é o elo de ligação entre a Lei Orçamentária e o Plano Público Anual. Então, ela vai estabelecer os objetivos que nós temos no PPA e vamos transformá-la em receita e despesa da Lei Orçamentária. Então, lá na Lei de Diretrizes, a gente discute metas, objetivos, queremos fazer isso, queremos asfaltar, queremos aumentar o número de merenda, atender o número de benefícios eventuais. Mas, na Lei Orçamentária, isso está quantificado, agora, em receita e despesa. Não que no PPA e na NPO, nós não temos que quantificar também, porque o Júnior sabe disso, em valores. Isso está lá. Só que a Lei que estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte é a Lei Orçamentária. Então, o ano que vem, o município não pode executar nenhuma despesa que não esteja prevista na Lei Orçamentária. Então, por isso que a gente discute isso antes em audiência pública. Por isso, quando chega algum convênio ou algum crédito especial que não está vinculado no orçamento, nós temos que encaminhar para a Câmara, incluindo no orçamento, com crédito especial. O que quer dizer isso? Não está previsto na Lei Orçamentária. Então, nós só podemos executar em 2020 as ações, as despesas fixadas na Lei Orçamentária. A receita, nós estamos prevendo várias receitas para chegar a esses valores. Então, nós temos a estimativa da receita. Quando que vem entrar uma receita nova, nós não temos necessidade de mandar para a Câmara, porque a receita é por estimativa e a despesa é fixada. Então, a receita, eu dou um recurso, não preciso mandar para a Câmara, porque a receita não regressou. Para executar esse dinheiro, para gastar esse recurso, se não estiver previsto no orçamento, nós temos que abrir o crédito especial. Estamos enfrentando muito problema agora, recentemente, em todos os municípios, o tribunal, a cada época, resolve, com uma palavra em uma linguagem coloquial, pegar no pé de alguma coisa. O aumento na execução orçamentária são os remanejamentos, créditos especiais e suplementações. Então, é a bola da vez na parte do exercício orçamentário. Claro, partindo de um princípio, que o princípio tem um resultado superávit, as receitas foram maiores que as despesas. No entanto, ele é um nome relatado lá, que durante o exercício, foi remanejado, através de créditos adicionais, especiais, transmissão, remanejamento, 48% do valor fixado. 45% do valor fixado. E ele está entendendo isso como falta de planejamento. vinculando ao artigo 1º da Lei Fiscal, que diz que o pilar básico da administração pública é o planejamento. Está lá no artigo 1º da Lei Fiscal. Então, vamos lá, nesse momento, nós temos que tentar fazer o máximo possível, para que quem atua na área, que o Juninho, o pessoal, não chegar dia 2, dia 3 de janeiro, fazer um decreto de suplementação. Entendeu? Então, não acontece isso na Lei. Não acontece, pode ficar prevendo que não acontece em lugar nenhum, não é só aqui. E o tribunal entende o quê? Não tem sentido na cabeça do legislador, do auditor tribunal, do conselheiro. Dia 2 de janeiro, você abriu o decreto de suplementação. Automaticamente, nós não conseguimos provar que não houve falta de planejamento. Então, nesse momento, a gente tem que tentar o máximo, todos os contratos, todas as despesas fixas da Prefeitura. Nós temos que, em cada setor, levantar e colocar, realmente, as despesas fixas. Nós sabemos que dia 2 de janeiro, nós vamos fazer todos aqueles globais, lá na Prefeitura, que fazem as reservas orçamentais, vai acabar com o orçamento. Então, mas eu não posso fazer todos os globais, vai acabar com o orçamento. Se vai acabar com o orçamento, é porque não tem recurso para fazer tudo o que se quer. Na hora que você vai fazer um empenho global lá, de água, energia, telefone, todos os contratos, acabam o recurso. Alguma coisa está errada. Ou está se gastando mais, estou dizendo um exemplo. Está se gastando mais, realmente, do que se precisa. Por exemplo, temos alguns problemas de licitação. Quando vai abrir a licitação, medicamentos, reservas. Então, reservas orçamentárias. Nós temos que, antes de abrir a licitação, tem que garantir a adotação orçamentária. Está lá a lei de licitação. Não tem como abrir a licitação se, antes, não reservar a adotação orçamentária. Reserva-se R$ 500 mil para medicamento, por exemplo. Na hora do pregão, cai para o serviço. Só que, nisso, já teve que tirar de um setor, jogar para a saúde. Então, o limite de decreto já utilizou. Aí, terminou a licitação. Olha, não vai precisar mais da saúde. Agora, daqui, vai lá para o social. Quando foi, voltou, o limite de decreto está manejando. Então, não vai precisar do social. Agora, vai lá para a educação. E isso, ele perda tudo no limite. Então, o tribunal está barrendo muito no pé, está pegando muito. Então, nós temos que, de qualquer forma, reduzir essa conta. Não é nem percentual. Igual, a gente estava lá em Fernandópolis, um dia que o Cidadinho teve lá no evento, que eu ganhei o Siqueira Rossi e o Cidadinho. Foi, ele citou, falou, gente, março, abril, né? A gente, fazer uma suplementação, é aceitar agora. Dia 2 de janeiro não dá, né? Ele até brincou dessa forma. E, já sabe que é difícil, realmente, mas tem que se levar em consideração, né? Então, a gente não consegue nunca provar que não foi falta de planejamento. Dia 2 de janeiro tem que abrir decreto. Claro, chegou o recurso, não estava previsto o orçamento. Chegou o recurso, no final do ano, agora, entrou nesse ano. Tem que abrir e vai licitar no começo do ano. Sem problema, mandar um formato de lei, de algo que não está no orçamento. Vai empenhar contratos diversos? Não podemos, temos que rever isso, temos que pensar nisso com muita cautela. Realmente, até hoje, nós comentamos aqui, em outro município, que a gente já põe em conjunto. Nós pegamos todos os contratos, né, Ricardo, hoje, até empenhou na administração X. Tentar, realmente, garantir aquele valor, pelo menos naquela despesa, que já foi executada esse ano. Às vezes, não dá. E teve alguma receita, por exemplo, de SS, que teve esse ano, que o ano que vem não tem essa previsão. Então, o dia a dia aqui é diferente da teoria vivida no gabinete. A gente sabe disso também, né. Porque, às vezes, o cara está no gabinete lá, não sabe a prática como é que funciona. Mas em janeiro não dá. Então, a gente tinha que ficar meio que combinado. Mas em janeiro não dá para fazer decreto de marcamento. Vamos tentar, a gente consegue aí um pouco mais decidido, né, Carlos? E, além de orçamento, em 2019, em números, assim, falando números macro, né. Porque não adianta a gente detalhar o orçamento inteiro, que eu acho que não é relevante também, a gente saber valores totais. Mas também foi reunido setores, né, também, né. Na verdade, como basicamente são todos os funcionários, acaba virando uma reunião setorial, em vez de uma reunião de audiência pública, discussão da população em geral, né. Em 2019, tinha um orçamento de R$ 75.700.000,00 no total, sendo R$ 56.350.000,00 da prefeitura, R$ 333.350.000,00 da Câmara, R$ 16.000.000,00 no emprêmio, totalizando R$ 75.700.000,00. Esse é o orçamento que nós estamos executando hoje. Executando hoje. Para 2020, a previsão, até o momento, nós estamos discutindo ainda, o orçamento não está fechado, ele está em fase de elaboração, e pode e vai sofrer alteração. Mas a estimativa não foge muito disso. A prefeitura, em torno de R$ 57.100.000,00. A Câmara, R$ 3.450.000,00. E o impremo solicitou, informou, só para deixar claro, o orçamento da Câmara e do impremo, ele se envia para a prefeitura consolidar no orçamento dela. Cada entidade, a Câmara da Administração Direta, ela faz o orçamento, ela tem seu limite, a Câmara do orçamento dela não pode ser mais que 7% da receita tributária ampliada, pelo limite da população até 100 mil habitantes, ela não pode pegar mais da receita tributária ampliada. O que é isso? FPM, ICM, receita tributária do município, ITR, Leicandira, com as receitas previstas na Constituição como tributária, a Câmara não pode pegar mais que 7% desse total para fazer o seu orçamento. Então ela solicitou R$ 3.450.000,00,00, e o prêmio continuou a R$ 16.000.000,00,00, totalizando R$ 76.566.000,00,00, o orçamento total da prefeitura. Você pergunta, eu não poderia fazer aqui o orçamento desse ano? Poderia, legalmente, sem problema ou não? Só para complementar a informação do senhor, por exemplo, o orçamento da prefeitura, administração direta da prefeitura, está aumentando 1,33%. Da Câmara está aumentando 3,49% em percentual. E o emprego está crescendo, está mantendo R$ 16.000.000,00. Na verdade, a receita da prefeitura tem que arrecadar para manter a despesa da Câmara e da Prefeitura. A Câmara não tem receita, ela tem repasse. O repasse da Câmara, a Câmara tem que devolver a despesa da prefeitura, nada que impede a despesa da prefeitura, mas se ela pegar menos, é bom que vocês trabalham em situação mesmo, com medicamento, com medicamento, com medicamento, etc. O dinheiro é isso, o dinheiro sobrar da Câmara. Ele é recurso próprio para a prefeitura, não é tesouro. Tem que devolver a prefeitura. Vai que a Câmara tem que encerrar o exercício. Será? Será? Não pode olhar o carro não. É isso? É sempre o dinheiro. O dinheiro tem um limite para se manter. Sobrou, devolve a prefeitura. Ah, vai. O dinheiro já está fechado? Não, não. É. A despesa não está a despesa. E a Câmara, normalmente, o pessoal às vezes acaba pedindo um pouco mais da Câmara. A Câmara em si, eu não sei como é que funciona. Lembrando que a prerrogativa de cada presidente, ele tem seu limite. A negociação, legalmente falando, é 7%. Aí é negociação. A Câmara, ela não pode gastar mais que 70%, né Jarvis, do seu gasto com o pessoal, fora encargos, com folha. Então, às vezes, ela precisa de um valor que dê entrada no caixa da Câmara, para suprir 70%, para depois estar devolvendo. Eu não conheço como é que funciona. Isso que sobe um pouco do 10%. Entendeu? Então, a Câmara tem dois índices. Um é da lei fiscal, 6% da receita corrente líquida. Tem uma conta. 70% da receita que ela recebe. Eu dou 10%. Então, 70% eu dou 10% que ingressa no caixa da Câmara, ela não pode gastar mais que 70% com folha. Não entra em cargos nessa Câmara. Agora. Não dá, não. A gente imagina. E assim, olha, mas o orçamento da Prefeitura está aumentando em 100 mil. Mas vou detalhar aqui, cinco principais pontos de receita do orçamento, só para ter uma ideia, para ver como é que está, como foi que está sendo difícil, o Jarvis que está mais à frente da aprovação do orçamento, ele fica mais à frente da Prefeitura, a gente participa dando um suporte com ele em conjunto, e conhece mais a fundo que eu até, essa parte do Cochulinho, com o Edir Pessoal da Plotabilidade. O FPM, nosso, por ano que vem, até era sério, ele deu uma boa notícia, até era sério. O município, ele estava no coeficiente de 0,6. Para 2020, nós passamos para o coeficiente de 0,8. O que é isso? Governo Federal, 0 a 10 mil habitantes, né? É 0,6. É uma regra. É uma regra. É, é uma regra. Resultava 10 mil, depois eu descobri que não era 10 mil. Na minha cabeça sempre foi 10 mil. Aí teve um município que passou 10 mil e falou, não, não é 10 mil. É um percentual de 0,5, né? Resumindo, a previsão de FPM para 2020, ela aumenta 3 milhões e 100 no ano. FPM. No entanto, essa é a nossa sorte, muita sorte. Porque o ICMS, por ano que vem, cai 6 milhões em relação a esse ano. 2019, que é uma previsão de 39 milhões e meio. Para 2020, uma previsão, assim, muito otimista, mas muito otimista mesmo, de 33 milhões e meio. Vamos lá. 2017, 2018, já caiu. Então, nós estamos em dois anos saindo de 42 para 33. Em dois anos. Então, o FPM aqui, ele deu uma lenda aqui de... Ele recompôs metade da perda. Então, quer dizer, nós ganhamos o FPM, ele deu uma amenizada, mas mesmo assim ainda faltou 3 milhões. Teve alguns crescimentos, por exemplo, receita tributária nossa própria, receita tributária própria. 2019, 7 milhões e 900. 2020, 8 milhões e 700. Entra o IPTU, indicativo, ISS, né? Teve uma melhora de carga de ISS e foi também melhorada. Aprementou 750 mil. IPVA, de 1 milhão e 550 para 1 milhão e 700. Aprementou 150 mil na previsão. E o ITR, que saiu de 240, que é um saldo que é considerável também, com uma previsão de 850 mil, aumentando 610 mil reais. Em relação ao ISS, no ano que vem, o nosso candidato que a gente já conversou, com a previsão de cartas, eles dão o máximo de nós, porque é 2 milhão e 800 mil, e como a previsão está, com o termo das obras, do nosso exigente elétrico, a gente não vai ter mais as previsões, e não vai ter mais a prestação de serviço. Então, é diminuir muito, muito, e não vai ter mais o valor que a gente tem, em relação ao ISS. Então, assim, nada a ver com sozinho, a redução da despesa, sempre vem acompanhado com o aumento da despesa, porque as despesas só aumentam, isso não é na casa da gente, a gente pega o orçamento familiar nosso, só aumenta, a despesa aumenta, e na prefeitura não é diferente. De precatório, porque vem até agora, porque estamos atrás de algumas informações ainda, em torno de 900 mil reais, de precatório, de precatório para pagar 2020, aproximadamente 1 milhão de reais, de dívida judicial, despesa de ações, já transitadas e julgadas, que não tem mais para onde recorrer, é pagar, o João Márcio chega a olhar para baixo ali. São ações, o João Márcio chega a olhar para baixo. São ações de quase nataletas. Ou paga ou sequestra, não tem conversa. Na época, na Associação de São Sucamar, quanto as nataletas da Petitia, por um mês inteiro com a criança, que foi peinada por fogo, e isso foi para o clube. E agora, eu saio do sindicato, o precatório a gente tem que pagar. O precatório não pagou, não liquidou o precatório dentro do prazo. Se sequestrar, não está preocupado com qual recurso que é. É convênio para uma obra de saúde, funder de educação, onde o sistema do BACEN achar recurso primeiro, ele vai levando até liquidar o valor do débito. Não tem conversa. Isso aí eu não tenho que fazer. o precatório, além de que, problemas com o tribunal, atendimento à construção e tudo mais, possível conta reprovada e tudo mais. Então, o precatório é um problema de correio. Isso aí, o precatório tem esses valores. Nós, essa casa aqui, o direito de educação, é um trabalho que está explicando a população. Sim, Aí já é um trabalho político, eu falo assim, já é mais particular das casas, da casa, com a administração, que é um trabalho político que a gente tem. Nós estamos discutindo tecnicamente, porque nós temos que pagar. Às vezes seria assim, ó, vamos negociar, a gente não aumenta o doodeste da Câmara em tanto, vamos ajudar a pagar o precatório nesse sentido, porque não é culpa da administração também o precatório. É, isso aí é igual o casão com a miúva, né? É um exemplo, leva os filhos todos para criar. E o precatório é isso. O precatório também é. O precatório também é. O precatório também é. assim, olha, Câmara, não vai precisar de tanto, vamos deixar graça, vamos ajudar a pagar o precatório. Isso aí, a gente vê acontecer em alguns lugares, tá? Porque, não é fácil, hoje você pegar um milhão, para pagar a despesa judicial. Não é fácil. Dinheiro que sobra, a gente vê aqui. Na realidade, gente, a gente acaba ajustando a despesa na receita, mas se a gente for ver, na realidade, tá faltando recurso, portanto, é só pegar lá no arquivo do Gilmar, né? Para o fechamento do orçamento, para o fechamento do orçamento, a gente tem que ficar muito grande. Nossa receita está atingindo 76, porém a despesa está ocupando um monte. E vamos ter que encaixar. Então, tem que voltar para trás, para a despesa. Tem que ficar com a receita. E aí, é o seguinte, desculpa, a gente fala de reduzir a despesa, beleza, fechou o orçamento, encaixou e tal. Só que, nós temos que saber, na hora do ônibus, fazer os empenhos, rever o contrato, rever isso, fazer aquilo, para tentar ajustar, realmente, a despesa. Porque depois, nós chega lá, tem que ganhar toda a despesa, e aí, onde vai os decretos, vai isso, vai aquilo, e não reduzir a falta de planejamento. Então, é isso que nós temos que ter essa cultura, nossa, de rever isso aí. A gente é muito de execução. Na verdade, o orçamento no Brasil, na contabilidade pública, é muito recente. É de dois mil para cá, isso é recente pra caramba. É com a lei fiscal, que antes, aqui, não sou velho, mas assim, eu sou dessa época, você faz, na despesa, precisa de 60 milhões, lança na receita, aí eu preciso de 60 milhões aqui, você fazer o orçamento pela despesa. Da lei fiscal, de dois mil para cá, começou a criar essa cultura, de planejamento, disso, audiência, participar, hoje não. Você tem que fechar a receita, o quanto nós vamos arrecadar, depois conversar a despesa. Perfeito, fechamos a receita. Tá bom. Então, tanto pra folha de pagamento, tanto pra encargos, tanto pra câmara, tanto pra energia, telefone, contratos, e tal, tá bom. Uma vontade de hoje, acabou o dinheiro, não tem. Aí nós vamos discutir investimento aqui, aí nós temos que reunir a audiência pública, pra discutir aonde a ruta que está. Gente, tá tudo compreendido. Entendeu? Mas é... Mesmo que a gente tem a saúde, tem a saúde, tem 20%. Educação, saúde... Por mais que, por exemplo, a estratégia, a gente comenta, bem dos 25% de saúde, eu tenho a folha. Então, fazer essa conta, 54 na folha, 25 na saúde, educação, e 15 na saúde, não é bem essa conta, porque a folha está dentro dos 15, a folha está dentro dos 25, né? Nós temos esses índices funcionais, pra atingir. Então, a audiência, no final, acaba sendo show, porque é verdade, veja que todo mundo tem só cobrança, ele, no final de contas, ele vem uma vez por ano, agora vem todo dia, agora vem todo dia, tá com tempo, é tudo online, é... tá vendo o computador, sabe tudo que tá acontecendo na administração, antes ele chegava na prefeitura, pegava a pasta, depois de dois dias ele falava, quero esse empenho, quero esse. Na requisição, uma semana antes ele falava, quero 10, 20, 30, 50, e a gente tem que mudar, tentar dançar conforme é música, não adianta. Ah, não tem como mudar. Infelizmente, principalmente, não estamos falando de planejamento, essa parte de suplementação e planejamento, nós temos que falar bastante, conversar bastante sobre isso. então, de tudo que nós temos que ser esse, nosso orçamento para 2020, ele gira em torno de 76 milhões e meio, da prefeitura em torno de 57 milhões, que é um orçamento que está sendo previsto para 2020. recursos adicionais de convênio, chegou, não está previsto o orçamento, Câmara Hospital, projeto de lei, crédito especial, inclui o orçamento. e da minha parte é isso, se alguém tiver alguma pergunta? Boa vez, se alguém quiser falar. Carvas também? Dizem que isso, tentei o orçamento desses, você já passou de risco. Tirar alguma coisa... Você falou alguma coisa, ou o que mais? Você marca uma prática, e ele vai dar uma carreira forte. Eu não estou achando que a reivindicação do André Jovem vai ser difícil. É difícil. É difícil? Não, por isso que vai... O que falava foi essa? Extremamente otimista a recarnação. A gente acha que é difícil. Tanto que vai ter que sentar onde vem antes conversar. Tem que rever bem a parte da distância. Dá uma estudada legal. Principalmente no início de exercício. Então a gente vai fazer os globais, as estações. Tentar uma enxugada. Trazem para baixo esses globais. A gente chegou no patamar em 2017, a recarnação só subia. Subia. E agora só está caindo todo o ano. Está caindo mesmo. Reduzir a despesa muito difícil. Reduzir a despesa muito difícil. Para manter o serviço. Para manter o serviço. Desse clicar daqui e atacar muito apoiado. Uma coisa que você viu. A... Bem positiva dos velhadores. A gente tinha 900 mil. Desse orçamento. Para manter o serviço. 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 Mais um produto. A gente tinha uma pessoa que tem uma pessoa que quer. E a minha graduação. Quando chegava na escola. E a diretora ia para a minha casa. E a minha escola. E a minha escola. Porque tirou tantos mil. E o vereador. E a minha escola. Vai passar ou não pegaticamente. E tirou tantos mil. E o vereador. E aí? Eles deviam estar aqui todos Para ver Exatamente Exato Exato Mostrando ao vivo isso Está aí pessoal, um monte de gente aqui A emenda impositiva Ninguém vem saber A emenda individual Com certeza A emenda de bancados e a emenda coletiva Não entra nesse ponto 2 Da parte líquida A emenda individual de catapirador, tem sua cota Faz o valor dado, divide E passa 1.2 É corrente líquida 50% obrigatório no mínimo Para a saúde É individual Para o ano que vem O tribunal de conta Ele fala tribunal Porque não tem como Nós somos fiscalizados pelo tribunal O tribunal é o órgão que vem Analisar se nós estamos cumprindo A legislação de gente Ele faz cumprir Não adianta que ele está ali Para fazer cumprir a lei E o órgão central De contabilidade do país É o Tesouro Nacional Não é o tribunal Por mais que através de comunicado Ele quer fazer lei Mas tudo bem Foi criado por ano que vem Mais uma fonte de recurso Nós temos hoje a fonte de recurso 1. Tesouro 2. Estado 3. Você aplica aqui 4. E-PREM 5. Federal 7. Operação de crédito O dinheiro que você pegar emprestado E oito agora Emendas individuais postivas O tribunal quer saber E quer controlar E nós temos que separar Para saber Essa emenda de uma postiva Agora E essas emendas Já encaminhou Um vereador Se não chegar a emenda Tudo bem Vai vir para casa Beleza Vou inventar ele agora Eu acho que O que você tinha O momento era agora Para você discutir Essas emendas Porque na hora Que foi inventado A lei orçamentária Porque na hora De emendar A lei orçamentária Não é de qualquer De qualquer ação Que ela pode tirar Tem umas regras Para você tirar A lei orçamentária Claro que a Câmara Tem esse departamento jurídico Tem departamento contábil Tem assessoria E sabe disso Mas depois Dá muito mais trabalho Para a gente ter que ajustar De novo Esse orçamento Para atender Essa suporta Possíveis emendas Eu acho que Era muito mais tranquilo Se estivesse discutindo Quais seriam Essas emendas Nesse momento Depois vai dar Mais trabalho ainda Para adequar isso Desculpa a minha Menores O que faz O orçamento Do IPREM É também A previsão De receita deles Porque eles têm Uma reserva De contingência Intocada Lá de mais De 7 milhões Quase nova É a receita É a receita O IPREM É muito esforço O IPREM Ainda bem que tem Porque se o IPREM Não tivesse A reserva de contingência Isso queria dizer Que esse IPREM É inviável A reserva de contingência Porque ele não é Uma despesa Que está lá Guardado para aquilo Se ele não tivesse Ele estaria muito preocupado Aquela reserva de contingência Dá uma receita Então o que acontece O IPREM Ele faz uma receita Ele pega a tua receita Eu preciso Tanto para o nativo Para a pensionia Para a pensionista Meu custeio dos 2% Pelo 1 milhão Por exemplo E os outros 16 Reserva de contingência Isso tem uma portaria Federal Que determina O IPREM Ser dessa forma Então a reserva de contingência É para isso Da mesma forma Que a prefeitura Tem que deixar uma reserva Que até 1% Até 1,5% É a corrente líquida 1% é a corrente líquida Para passivos contingentes Não para decreto De a 2 de janeiro Ah nossa eu peguei a 2 de janeiro Você está entendendo Qual que é a ideia Olha Eu estou orçando Estou fazendo um orçamento De 57 milhões Estou reservando Dotação Em 56 Vou guardar Estou arredondando Vou guardar 1 milhão aqui Para alguma Passivo contingente Uma ação judicial Que a gente não sabe Uma canalidade A lei prevê isso Mas Ela acaba sempre Utilizada Para fonte De anulação Fonte de anulação Você entendeu E geralmente Dentro decreto Né Carlos Dentro decreto Dentro decreto Dentro decreto Dentro decreto Vamos usar mais Decor de unha Que o outro Está mais arrochado É Na hora que Estava arremando cedo Mas aqui está arrochado Em janeiro É bem isso Social Saúde Educação Seus convênios Vinculados Foram realizados As reuniões setoriais Começou há algum tempo Foi mais de um mês Fui discutindo Então tudo foi pedido Colocado Separando por ações Saúde Para depois Ficar mais fácil Para eles Ciopes Tem regra Para Ciopes Na saúde Tem regra Para Ciope Na educação Tem regra Para prestar conta Na MBS Na social Então regra É o que não falta E está tudo Centralizado na prefeitura E não tem como E não cumpriu Vai tal Aí lá se não põe Mas a gente não cumpriu Então hoje Nós somos Deputores de metas Em frente de sistemas A mesma forma Que nós mandamos hoje O Tribunal de Contas Um arquivo Com todas as informações Da prefeitura Desde julho Também está indo Para o governo federal Um arquivo chamado Madrid Salas Contábeis Ele tem todo o detalhamento Também lá agora No governo federal Todos os empenhos Todas as receitas Tudo está se gastando Tudo Então todo mundo sabe O que acontece Na prefeitura Até mais que a gente Se for a gente Está com muito tempo E agora Só fica apertando a tecla Lá Eu quero isso Verdeia Eu quero isso Mais alguma coisa Pessoal Alguém tem alguma dúvida Quer fazer algum Desenvolvimento Tem alguma Falou Eu gostaria de perguntar Uma coisa Eu conheci a gente A minha garra de loja De ser de sejama E ele tinha relatado Que havia uma correia Se sentiu uma funcionária Que está lá E que até hoje Não apareceu E já caminou E ele sabe Então eu queria Então eu queria E aí você vê que vai certinho, quando você está superior lá, e aí você também está em contato, você vê como é que está com a diretura. Se você já foi liberado, aí tem que ver na hora de tirar. Porque são etapas, né? Solistação, autorização, orçamento, conta, depende do valor, se passa de valor em uma política, estação, aí tem como você tem. E a grande dificuldade é o momento, né? Dotação orçamentária. Detalhe mais algumas explicações, né? Sobre aquela da receita, ela foi no origem causada pela barragem, né? O ICMS, o Estado, todo ano, nós mandamos, quando você faz o fechamento do ano, com a receita tributária, tem área cultivada, DIPAM, área mudada, uma série de itens, com a receita própria, que antes era a Dremo, agora não tem nem que mandar a Dremo mais, é tudo online, pega a Dodesco, essa parte está ficando muito boa. Tudo isso, o Estado manda um índice. Olha, o índice de participação do ICMS Paulinho de Ouroeste, era, esse ano é o 17%, não é menos? 10 ou 17 em relação a dois anos, né? 18 ou 17 anos, é 10. Esse índice, ele é um número enorme, em percentual, esse mesmo índice, ele cai 10% pelo menos. Então, por que que compôs essa queda? Às vezes, o faturamento, são serviços de receita própria, então o Estado faz essa composição. Então, o serviço do Estado do município caiu, a arrecadação do serviço do município, com certeza, caiu. O ICMS, ele é composto por compras, por venda de mercadoria, ICMS de empresas, ele tem uma conta enorme, as de PANs, ele faz todo o processo, olha, a gente, vamos declarar de PAN, vamos fazer isso, mais aqui, ó, o ISS, agora, aí, ou esse ano, o ISS, isso, só que o problema é o seguinte, isso foi há dois anos. Bom, e foi o reflexo agora. Foi devido a uma lei federal de 2017, e eles estão pegando o valor da energia, o valor médio. Então, a usina que vende o megawatts a 200 reais, só que o valor médio é 120. Então, o faturamento da usina de 1 milhão, 200 milhões, caiu para 800 o ano passado, porque esse ano caiu para 600. Então, por isso, tudo reflete. E eles evitem nota disso. Eles recolhem o imposto, eles recolhem o imposto do Estado, que vem com outra parte do município, através do ICMS. Só que a regra do Estado não é igual ao FPM. respeito do governo federal, é momento. IPI, imposto de renda, é produzido no momento. O Estado tem um defasar de dois anos. Então, o índice que nós vamos utilizar e receber em 2020, ele é de 2018, que é o último índice imbejado. Então, nós temos um defasar de dois anos. Por exemplo, em 2019, tem uma recadação boa de ISS. Nossa receita tributária, ela vai aumentar. A nossa abrieta vai aumentar. A possibilidade de aumentar o índice para 2022, um, dois, é boa. Só que, logo onde vai parar. Então, a gente sofre com essa queda de dois anos. Então, vai fazer dois anos. Já. Aproveitar que nós estamos ao vivo aí, esse dato todo está ouvindo. Explica aí um pouco que o imposto da solar não entra no orçamento desse ano. Muita gente está pensando na população que o ano que vem, já tem a cadação do imposto, a energia solar, os cadeiros, só para em 2020, 21 também. É, exato. É que nem acabou de falar. É daqui a dois anos, né? Ela já está funcionando em 2019. Isso. Começou agora, mês passado. 2020, 21. Eu acredito que ela faz dois. É, o retorno do município em relação ao ano seria só em 2021. É a longa prazo. 2021, né? O retorno da solar. Da solar. É isso. Meados, 21 para 22. Ficou um plano médio para você. É difícil. E aí, e assim, uma parte que compõe o índice é essa arrecadação. Ele tem os outros critérios. Às vezes, aumenta um pouco o ISS, mas um outro critério lá que compõe o índice nosso, às vezes, cai. Então, tanto que o índice, normalmente ele é um índice provisório, vem para o município, abre para a contestação, e depois ele vira um índice definitivo. Então, o estado lá com o ISS eles olham. O município tenta de qualquer forma provar que o estado está errado. Nunca consegue. Mas quem tenta, tenta. A gente tentou, mas a gente tentou. Nunca consegue. Quero fazer uma pergunta. Eu vou virar a câmera para mim. No caso da usina solar, eu falo isso muito no meu canal, eu vou virar a câmera para mim, para mim mesmo poder falar. Eu tenho umas respostas para dar e não consigo. Vai ter alguma vantagem para nós munícipes ter vantagem de economia dessa usina solar ou só vai ser para fora? O que o Ouro Oeste, Arabá, que é um município daqui, vai ter vantagem na economia de luz? Por favor, me responda isso. Se possível. Olha, nessa parte da energia solar, do projeto, já vai ser até mais a parte isso aí. Você pode comentar isso aí, não é? Vai ter vantagem para o nosso município, para a gente não pagar tão caro essa energia tendo no município. Tendo no município. Em relação a energia solar, ela é um convênio, é um convênio. Não tem nada a ver com participação do nosso município. O único benefício que o município vai ter é o arrecadamento do imposto para a despesa do valor do município. Agora, em relação a geração de energia é vendido para a STT e a STT que repassa para os municípios. E mesmo o nosso município não tem uma vantagem nós, das nossas casas. A arrecadação de imposto. O município é o mesmo que vai perder serviço público. A arrecadação de imposto. A indagina vai nem para cá, vai sair para fora. Então, eu acredito que hoje todos os municípios do estado de São Paulo queriam essa energia salada. Todos, todos. Além de geração de emprego, é a geração de imposto para dentro do município. É a melhor qualidade da saúde, a melhor qualidade da educação. A arrecadação de imposto é convertida. É que a pergunta muito é naquele sofrimento de pagar energia, né, gente? Essa é a nossa pergunta de todos os dias. Eles produzem a energia e vendem a energia. Para fora. Usa nosso município, mas nos nossos postes continuam mesmo a ar-condicionada e nem pensar ligar. A arrecadação do município aumenta. E essa arrecadação é convertida em serviços públicos. É, essa arrecadação que vai entrar daqui a dois anos. É, aumenta, eu percebi que vai melhorar bastante, mas a pergunta lá é o nosso povo lá que paga aquela luz cara. Aumentou muita gente aqui na pergunta, portanto, está lotado, gente, olha aqui. Está lotado, não é só eu que estou perguntando, não, tá? Mais uma. Entendo bem, mas o orçamento vai basear no risco sempre na saúde. Quanto a gente gastou riso em que a gente gastou riso em que a gente tinha um caderno do orçamento e a gente pichado do orçamento. Entendeu? para a população. O orçamento é feito para 2021, 2020, é baseado em 15% da renda líquida da Prefeitura gasto na saúde. A nossa saúde do nosso princípio hoje está baseada entre 20% e 25%. Então, nós estamos gastando 10% a mais do que o mínimo exigido pelo governo federal. Mas com essa empresa que veio aqui para somar vai dar uma melhorada. 10%. Se a gente tiver um arrecadamento de 70 mil gasta 15%. Se tiver um arrecadamento de 100 mil gasta 15%. O valor em porcentagem é isso aí. Ah, tá. Não sei se vocês estão satisfeitos com a resposta, viu, pessoal? É isso daí. Vocês que estão aqui, vocês vão amanhã no meu canal. Pelo amor de Deus. Socorro. Mais alguma coisa, professor? Faz alguma dúvida. Noitir? Sem decreto? Sem decreto. A gente também a gente dois chines de viram pra não se tem resultado e a gente depois não vem com todos os convênios que é o federal e o federal para previsão que você tem que não tem. Então, isso é um certo da oração. Não estão ouvindo aqui, estão fazendo assim. Quando a gente pegar o da cidade, isso aí, tirando só um exemplo. Então, a gente aqui, no orçamento, vê o setor. Então, exemplo, nada de exemplo. Vai tirar tudo lá pra cá. O esporte tá possível. É, no caso do idoso, tá possível. Se a gente achar que, não sei se tem menos, se tem mais, se tiver como tirar do esporte, pra passar pra vocês, se cabe a Câmara fazer o evento, ou uma notificação pra vocês, se dá, ou a orçamento já é uma? Antes, é. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Se faltou, você quis dizer, se gastou mais em um lugar, né? Não, é, não. 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 Um efeito. É, não. É, não. Poderia deixar de falar que não pode, mas tem uma regra, não pode tirar de pessoal, não pode tirar de pagamento de serviço da dívida, não pode tirar de convênio, não pode tirar de pecatório, não pode tirar disso, não é, eu quero tirar daqui e põe para lá. Entendeu? Então, aí a emendou, olha, essa emenda é inconstitucional, entendeu? Então, por isso que não pensa discutir antes, isso que está aqui é audiência pública para isso, para evitar isso aí, mas pode ter emenda? Pode, mas tem uma regra enorme para poder emendar isso aí. Tanto que hoje tem essas emendas individuais, até para manter isso aí. Mais alguém? Eu vou encerrar? Agradeço a todos, a desaboração de todos, a desaboração de todos, e a desaboração de todos, e a desaboração de todos, e a desaboração de todos. Tenho uma boa noite. Obrigado a todos, qualquer dúvida, eu procuro o Jarba, sabe? O céu, você na reta, viu, Jarba, porque aqui é o meu canal que eles estão perguntando. Aqui é o povo, olha aqui o tanto de gente aqui, ó. Bom, aí, gente, está aí no Jarba, viu? Precisa perguntar para o Jarba. Vamos lá, pessoal, deixa eu virar aqui, porque eu quero fazer uma entrevista com esse vereador nosso aqui, porque é o único que está representando aqui na casa, na Câmara. Obrigada, pessoal, mas eu vou pegar ele para fazer uma entrevista, tá? É ele mesmo. É, aí você se identifica mesmo, porque aí a população faz uma coisa assim, né? Meu nome é... Deixa eu tirar do clarinho aqui. Oi, meu amor, vem aqui. Vem cá. Vou fazer a entrevista, mas vem cá, né? Olha lá, ó, todo mundo aqui, ó, vem cá. Temos que acompanhar cada vez mais de perto. É, mas com a Ivani agora no canal, a gente vai acompanhar mesmo, né, gente? Olha lá. Eu hoje, a pedido do canal, nem tive essas 18 horas, porque eu queria vir aqui saber também esse orçamento, saber o que está acontecendo, principalmente com a usina que está aí, e por que não teve uma negociação no nosso município para melhorar cada casinha lá, de não ter um pouquinho as nossas luzes ali, né? E eu percebo por que só você de vereador está aqui na Câmara hoje. Me responde aí, se identifique e me responde aí. É. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O canal, a Ivani. Ivani, tem que te agradecer. Nem só aqui, lá no dia da Escolha da Rá-Língua, e você fazendo um trabalho, esse trabalho é bom. A gente está sempre junto. Outra coisa que eu tenho que admirar a você, você não é aquela pessoa que faz crítica, você é aquela pessoa que quer o bem do município. Eu brinco também bastante, acabei de me perguntar agora. Tenta mostrar o que está errado para a gente tentar acertar, ninguém sabe tudo. Vou filmar vocês agora na Câmara. Em relação à energia solar, sobre negociação para reduzir o valor da energia, felizmente não cabe à administração municipal, porque essa energia, a STT, ela é uma empresa federal e ela pega a energia e vende para os outros estados. Ela vende a energia. Essa energia que é criada aí, nem é distribuída aqui no nosso município. Nosso município é agraciado com a receita de imposto que é passada da venda dessa energia para dentro do nosso município. E em relação ao que você falou, não sei qual foi o motivo que os colegas não veem. Eu gostaria de saber porque os vereadores não estão aqui na Câmara para falar de uma soma de financiamento que tem que economizar, tem que apertar o cinto. E não é a Câmara que tem que estar nessa situação também? Essa audiência pública aí, falando sobre o orçamento do nosso município, falando sobre as arrecadações e das despesas do município, cabe a nós vereadores todos que estão aqui para estar cientes, analisando, discutindo, vendo onde caiu a receita, onde a receita aumentou. Isso é o papel nosso, tanto como fiscalizar o município... O vereador não é para fiscalizar? Ou que está certo ou que está errado, como para fiscalizar as contas públicas. Porque uma das formas da gente resolver é tentando dar palpite na audiência pública, na audiência pública do orçamento, entendeu? Eu vi que você está tentando aí de todo jeito, de uma maior maneira. Mas cada um tem uma forma de pensar, a minha forma de pensar é essa. Então vai aí, estou pronto para ajudar o município. Eu fui eleito pela oposição, mas nunca fiz oposição, porque eu penso o seguinte, que política não tem que correr no tempo da política. Hoje nós temos que pensar na população, temos que pensar em todos, porque eu tive 307 votos, mas só que eu tenho 11.500 pessoas para olhar e defender cada um. Esse é o meu papel. Agradeço a todos. Boa noite a todos que estão vindo. Eu te agradeço novamente, Mani. Toda vez que me convidar, estou pronto para... Eu tenho que mostrar para o nosso público, porque eu nasci no Urueste, todo mundo sabe. Fiquei 40 anos fora e quero saber o que está acontecendo. E como eu tenho esse compromisso com a nossa população, está lá e aqui, toda hora eles vão ficar vendo, 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 assistindo. Por quê? Porque você está dando resposta ao público, não a mim. Isso, nós devemos responder. E eu estava muito encucada com essa questão, porque é solar aqui e a gente não pode ter essa vantagem um pouco de economia, nem ar-condicionado, não liga nesse calor, gente. Não tem que ligar. Então, mas fica muito caro, vamos falar a verdade. Nós não temos orçamento para gastar 400 conto de energia. Não, ninguém tem. Certo, então se liga, ar-condicionado, uns dois ar-condicionados, essa casa é grande, é isso que gasta, 350. Meu vizinho sempre fala isso, ele estava até assistindo aqui, ele está aqui. Ó, vizinho, você está aqui, você gasta uns 350 de energia, ele está ali, ó. Hoje a falta de emprego que tem dentro do nosso município, a gente tem conhecimento disso, nem só é eu, é você, é todos. A pessoa está gostando, olha lá, as perguntas. É eu, é você, é todos, nós não temos o orçamento para ter um, dois ar, o Luiz tem um, dois ar dentro de casa. Por quê? É necessário? É. Eu não ligo o meu, morro de medo. Mas a despesa corta o nosso salário. Olha lá, está vendo as perguntas que eles querem ouvir? Obrigado, estou pronto, qualquer hora que você me chamar. Olha, eu fui com esse rapaz aqui, mas ninguém entendeu o teu nome direito. Dirceu, Dirceu da Usina. Dirceu da Usina, você entendeu? Mas por que só o Dirceu está aqui? Porque só o Dirceu está aqui e a Ivani do Canal no tempo real. Os outros é tudo da área da massa, que tem que ir lá fazer as divisões dos dinheirinhos. Mas e cadê os vereadores? Eu não penso nisso, a vez tem algum compromisso. Não, eu falo dinheirinho para os setores, né? O vereador não faz essa divisão, mas o vereador tem que fiscalizar. Fiscalizar, é o papel nosso. É o papel do vereador. Então, gente, não adianta vocês falarem que vai candidatar vereador para não estar aqui, ó. Ó, peraí, peraí, agora eu vou focar o negócio. Fica aí, Dirceu. Eu vou focar porque a Ivani é crítica sim. Peraí. Vocês acham que eu não sou crítica? Eu só vou virar. Lindo estar aqui, né, gente? Que bonito para estar aqui na Câmara. Tá, vai com Deus, tá? Ó, bonito. É muito bonito estar aqui na Câmara, tudo certinho, a tribuna. Você entendeu? Mas, gente, para estar aqui, precisa entender um pouco. Não é fácil, viu? Olha aqui, cadê os vereadores no dia a dia? Por quê? Eles ganham pouco? O que que acontece? Então, é isso daqui. Outra coisa, pô, nossos pessoal tem que começar a usar essas cadeiras aqui, ó. Tem que começar a usar essas cadeiras aqui, tá? Vem o mínimo de pessoas para cá. Eu vou vigiar isso, tá, gente? Então, ser vereador, gente, é estar dentro e sabendo tudo que está acontecendo e lutar. E não importa se você é vereador, não. Eu estou lutando aqui em nome do canal, no tempo real. Estou despedindo aqui também. Vou desligar, que já vão fechar a Câmara. E tem um velório para mim ainda, vocês sabem disso. Fica com Deus. Mas as respostas estão aí. Estou por dentro e vou ficar de olho. Foca aqui na Câmara. Estou de olho, tá, gente? Boa noite. Ficam com Deus, tá? O de hoje foi puxado. Boa noite para vocês. Um beijo a todos.